E o lance, eu vi uma, não sei se você viu essa reportagem, uma declaração de alguma artista, alguma cantora americana, eu acho que foi, falando que as gravadoras estavam condicionando gravar um disco se viralizasse alguma coisa no TikTok. Você viu essa matéria? Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade, isso tá distorcido. Isso não é verdade. É? Não tem esse movimento, então. Não, isso não é verdade. O que existe é tipo assim, as gravadoras multinacionais que tem aquele orçamento que pressiona os executivos. Mas ainda tem esse orçamento? Tem mesmo? E eles fazem qualquer coisa e eles precisam contratar um artista que vende. Eu não. Entendeu? Eu lá no Midas, eu tenho a minha gravadora, tô estabelecido, tenho o meu catálogo, tá tudo bem equilibrado. Então eu faço os artistas que realmente acham que eu devo fazer. Se você vai trabalhar numa multinacional, como às vezes eu tenho proposta, pô, vem aqui, vem ser diretor, vem ser isso aqui. Porque eu falo, cara, eu não vou. Porque vocês vão querer que eu chame uns caras que eu não considero bons artistas de engenho. Mas que vai vender. Entendeu? E aí você tem que ir lá fazer o jogo. Que eu não critico, mas eu prefiro não jogar, entendeu? Mas como você entende essas novas janelas? Vai, o TikTok, sei lá, o próprio YouTube. Nenhuma música boa de verdade, ela acontece nessas plataformas. Nem no TikTok, nem no... Mas que quando vira... Sabe que o pessoal pega e faz dancinha? Não é um up? Ou o Neymar? Sei lá. É, é. Mas se o cara não tiver um repertório bom, ele vai ficar só nessa. Ah, tá. Quantas músicas que já viralizaram, a gente nem sabe quem é o artista que cantava. Aí o que adianta isso? Que aí são milhares de pessoas com a carinha dela fazendo a dança com aquela música, você não sabe quem é a música. Outro dia, cara, poucos dias agora, eu vi uma coisa, até que é óbvio que eu não vou falar nomes porque eu não entro mais em treta. Mas eu... É o novo homem, né? Eu fiquei bolado. Eu sou o Rick, paz e amor agora. Eu vi um negócio, fiquei bolado. Eu vi um produtor de muito sucesso hoje no mercado, postando a música do jovem Dionísio e colocou lá, hashtag, acorda, Pedrinho não é o nome da música, né? Tá. Acorda, Pedrinho. E não marcou os caras. Porra? Eu falei, porra, é essa cara que eu fiz. Eu falei, porra, é o mínimo, cara. Caralho, mano, era só marcar os caras, meu. E o cara não marcou. Aí eu falei assim, puta, tá vendo como isso já tá contaminando a nova geração de produtores? Os caras estão aprendendo a não dar valor pro artista de verdade, porque essa música tem que ser a Ana Júlia dos Meninos. Tem que ser o Coro Vai Comer, tem que ser o Vira, que vai chamar eles pra que eles possam fazer outra e mostrar que nós não somos só esse aí, nós temos mais, saca? Entendi. Então é hora de eu aqui falar dos caras, falar, ó, a banda é boa, vai lá ouvir as outras músicas, é hora do outro falar a mesma coisa, é hora de todo mundo tentar. Mas o negro só quer saber da trend, entendeu? Aí, cara, porra. E ficar escravo disso deve ser um horror, imagina. O cara conseguir emplacar uma coisa e ficar dormindo pensando. Não é, cara. Sabe o que acontece? Graças a isso, a nossa música tá ficando ruim de qualidade. E a gente sempre conhecido por ter uma música boa, né? Sim, mas estão valorizando demais o viralizou. Música não viraliza. Mas você acha que é só aqui ou lá fora também? Não, lá fora também, mas lá fora menos, né? É mais equilibrado. Porque lá tem muito mais público pra todo tipo de música. Aqui só sobrevive o cara que viraliza. Então assim, isso daí tá fazendo com que a qualidade musical esteja caindo. Então eu tô, agora, justo eu, tô remando contra a maré. Então eu vou fazer as músicas que são boas e não vou fazer as que viralizam. Não tenho vontade de fazer isso. E também uma coisa de a galera tá lançando muita música, né? Tipo, uma por semana. Não, não dá nem tempo. Tem muita música. Todo mundo acha que é artista hoje. O cara compra um computador e já virou produtor. Isso é foda. Perdeu aquela magia, entendeu? Ficou muito fácil a parte tecnológica. Ficou muito fácil. O que a gente tem que entender é que a música hoje, ela não é mais o entretenimento. Ela é parte do entretenimento. Não existe mais o cara que para pra escutar música. Ele ouve a música nos vídeos do TikTok. É verdade, é verdade. Ele ouve a música passando lá, talvez no YouTube, no Instagram. Eu acho que não tem mais aquele cara que sentava do lado, ficava deitado no chão, colocava um disco e ficava, vou escutar o disco. Não tem mais esse tempo, né? Você lembra que a gente ouvia a música inteira. Você tem as suas métricas aqui no YouTube. Eu acho que você deve ter também uma taxa de retenção boa, mas você sabe que os caras não ficam até o final. Na minha gravadora, que é só música, a taxa de retenção, assim, ninguém ouve mais que um minuto e meio de música. Cara, olha a impaciência da galera, cara. Que doido isso.